Música Vai começar o programa Muitos aplausos, todo mundo Música Vai aplausos 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 As meninas se complicar Agora no bairro, bora vai Bora lá quem anda Gente, muito moleca Pedeu e feliz Pedeu e encanto Pedeu e meto abrindo Vou colocar Eu quero conhecer os bairros Vamos ver quem tem torcida Aqui Estamos no ar de Itaquera Eu? Tá bom? Tá da onde? Eu sou de pé, fogo, roxo e rio de chanelo. É pra estar tarde? Não, eu sou de pé, fogo, roxo e rio de chanelo. É sonate. Temos aqui representantes da Tava Verde. Onde é isso? Alemanha. Bi, tá vendo pela cara? Ela não é do bracinho, mas tá onde? Cubo. E aqui, lógico, a mais rica de Zenópolis. Tá na cara de Zenópolis. Meu nome é Nadalete. Minha profissão é do lar. Estou representando o bracinho e pegar uma criança. Do lar? Do lar com essa roupa. Eu não sei a roupa. Eu acho que ela tem que trabalhar em casa de família. Eu vinha na vizina agora, não tinha tempo. Ele tá pequenininho. Tava que ser de São Paulo e é Caruaru. Caruaru, mas sabe disso, Zenópolis? Elas estão com o recalque. A primeira atividade é o que tem com a letra tal. Tá pronta? Eu tô pronta! Tá informado? Vocês estão até de série. Tá? Tá. Vamos lá? O que tem o banheiro com a letra C? O que tem no banheiro com a letra C? O que tem no banheiro com a letra C? A. O que tem no banheiro com a letra C? O que tem no banheiro com a letra C? O que tem no banheiro com a letra M? E de misericórdia? É, é, é de gafinho? Não, é de gafinha da puta. Bebe de macodim, de feio. Meu braço! No shopping? O pobre frequento tem meia galorinha se portar. No shopping, falei pra ele? Lanche. Que lanche? É que todo. Tá ganhando o baile de taquera, hein? Última rodada O que tem na boate? Com a letra L O que tem na boate? Com a letra L Vista pobre Vista pobre Vista bipe Vista bipe O que tem na boate com a letra L Laura Cardoso, Matriz Na boate, está Laura? É, é ouvido É outra 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 Que tem na boate com a letra L Dois amigos meus Clarinhas Ladrão Isso a cara está querendo Trade um aplauso Podem dar o palão agora Vou fazer a prova pro palão, hein? Vocês pediram e dão de volta o palão, cadê? Sabe qual é a regra, né? Tem que dar a mão da companheira xixeira, tá? Só uma pergunta de Enem. Tá explodida. Começou. Capital do Peru? Capital do Peru? Quem assinou... Ó, mas caiu. Quem assinou a Lei Áurea? Quem assinou a Lei Áurea? Não é da minha época. Quem nasce do Rio Grande do Norte é? É... É uma pessoa. É... Vou... Meu Deus! As lutas são filha da puta! Aê! Potiguar! Aê! Usando o protetor dos animais. Usando o protetor dos animais. O santo que protege os animais. Sando essa língua, sua filha da puta! Ah, só você não entende, sua filha da puta! Até que você me falou! Ah, meu cu! Ai! Qual é a cantora que só aparece no Natal? É... É Roberto! É Roberto! É Roberto! É Roberto! A cantora, não o cantor! É Roberto! Vai, bacha! Só nunca nadar! Quem nasceu no ano 2000, tem quantos anos? Eu não sei, que eu sou de dois mil e quatro. Que é chato! Foi pegada, olha! Quem canta a música A Lerê? As forças! A Lerê! Que canta a Lerê? A Lerê! 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 Eu já tô com dois padelos! Qual foi o primeiro programa de TV da Sabrina Sato? Da Sabrina Sato! A Lerê! A Lerê! A Lerê! A Lerê! Qual é o nome do programa? Pega! Qual é o nome do programa? A Lerê! Futa aqui, faiu! Qual é o nome do programa do Marcelo? O Hulk! Close the tax! Não vai esse não! Qual é o nome do programa do Marcelo? Vai, tá aí! Vai, do... O nome é Hulk! O nome do programa é... O que acontece? Você acha que ela diz o programa no Brasil? Qual é o oceano que banha o Brasil? O oceano da minha bocheca! É o Atlântico! Aê, Atlântico! Pega, pega, pega! Pega, te banho a cama na cancada! Biopia, distúrbio de qual ordem? Biopia! É no cu! Não é no cu! Tem bicha que não tá enxergando a seta que tem! Ô bicha, nome completo da Xuxa! Sim! Ô bicha! Ô bicha! Ô bicha! Pega, menina! Pega a mão! Qual o nome da Xuxa? Maravilhão! Não é? Eu não sei! Você é que respondeu, lé! Lógico! Maria da Graça! Ô bicha! Maria da Graça! Passou! Pega! Vai! Ontem na minha missão de Summer! Pernambuco! Vai! É Pernambuco! Vai! Vai! É Pernambuco! Vai! Vai! Qual é o nome verdadeiro de Itália Robinha? Vem! Vem! Itaquena! Ai! Vem! Boa noite! Se é o que tem, que eu não vou entender o nome do programa, o nome da Anália tem.